Olá, eu vou demonstrar como interligar uma instrução local ao Azure através de um túnel VPN em que no Azure tem imunização Site-to-Site O meu nome é Ricardo Cabral, sou licenciado em Engenharia Informática Sou co-fundador de duas comunidades, a ITPAO Portugal e a PowerShell Portugal Sou participante e voluntário e também ordenador Vou falar um pouco o que é o Microsoft Azure Vou explicar o que é uma Vitor Network Vou demonstrar como se criar uma Vitor Network tanto no portal clássico como no portal atual Vou demonstrar como podemos ceder em investidor local ao Azure De várias maneiras, de várias formas E por fim vou demonstrar como criar uma ligação Site-to-Site tanto no modelo clássico como no portal atual No Azure está disponível dois modelos Um é o modelo clássico que utiliza o Azure Service Management Technology com a sigla ASM Foi lançado no TQ 2012 e tem o URL ou endereço de internet manage.windowsazur.com Todas as configurações e importações de oficinas utilizam o formato XML O modelo atual é o modelo Resource Manager que utiliza o Azure Resource Management Technology, o ARM O nome código dele ao Ibiza que não é muito conhecido mas é o código Foi lançado no modelo 2014 e o endereço oficial é o portal.azur.com Portal.azur.com Todos os processos de importação e exportação ao contrário do modelo clássico é o Zayson Neste momento o Azure tem 30 regiões e destas regiões apenas 26 estão disponíveis Ele permite ter infraestruturas como serviços como serviços de computação, adicionamento e redes Dentro deste serviço também tem plataformas como serviços que é o PaaS Em que nós temos uma variedade de plataformas em que podemos integrar, criar, interligar Ter não só aplicações comerciais da Microsoft mas também aplicações comerciais do Linux e outros fabricantes O Azure tem uma página de internet que informa das regiões atuais e destas regiões quais estão disponíveis por utilização Como podem verificar, temos 30 regiões 10 regiões que estão identificadas para verde são aquelas que estão totalmente disponíveis E as pontas azuis são aquelas que brevemente estarão disponíveis No caso da Europa, temos o Reino Unido, temos Dublin, temos Holanda e temos a Alemanha Eu queria dar a conhecer o Interactive Azure Platform Big Picture Isto é um segmentação criado por Richard Nipple em que vocês foram ao Azure Platform Azure Websites Ele criou uma página própria que mostra todos os serviços que há no Azure em que vocês podem escolher os serviços Por exemplo, máquinas virtuais, em que mostra, tem detalhes em que mostra o View, documentação, limites, serviços de updates, códigos de amostra para todos os serviços que há Ou seja, é um site que deve ter dado trabalho mas que podemos em um único local ter toda a informação disponível de qualquer serviço Uma virtual network é uma rede informática, só que a vez de ser física é uma rede virtualizada Em que dentro dessa rede podemos ter várias gamas de endereços, vários subnets e sem qualquer equipamento físico É tudo virtualizado E o que permite em que vários serviços como páginas de internet, bases de dados, serviços de armazenamento, máquinas virtuais Estejam todos interligados Ou seja, uma página do web pode consumir e constar dados de uma base de dados e ao mesmo tempo usar aplicações que estão em uma máquina virtual No Azure há vários tipos de endereço IP para diferenciar o tipo de serviço e o que é que está a ser comunicado e o que é que estamos a comunicar Por exemplo, há endereço FIPS que é um endereço público em que os computadores locais, telemóveis ou o que seja Comunicam diretamente por uma página de internet no serviço web apps Eles comunicam pelo VIP em que por sua vez o VIP comunica com o load balança endpoint Que é convertido para um endereço DIP que é um dynamic API address que é um endereço local da VNET Por sua vez no próprio serviço de nuvem da Azure poderá existir outra VNET como foi explicado anteriormente Em que cada equipamento tem o seu DIP e comunica com ele de si Além disso, há os PIPS, Instant Level Public API address Que é um endereço IP direto para o serviço de máquinas virtuais e cloud servers É um IP, é um serviço um pouco inseguro porque não há nada no meio poderá haver, mas não há nada no meio para esperar Ou seja, comunicam diretamente à máquina virtual e ao próprio firewall da máquina virtual e endpoints que fazem segurança Uma subnet é uma gama de RCP que não pode ter nenhuma sobreposição O que significa? Temos um conjunto de endereços, uma gama que tem a ser distinta É usado no Azure, como todas as redes locais de infraestrutura O título CIDRE Pode ser divisões na mesma gama de endereços Ou seja, podemos subdividir a gama E isso é ótimo Na mesma gama de endereços, podemos dividir por exemplo uma gama para DMZ Outra gama para TES Outra gama para a rede atual No Azure, os três primeiros endereços IP e o último são reservados Pela própria configuração que eles próprios reservam O routing entre subnet é gerido automaticamente A menor rede que nós podemos utilizar é o CIDRE de 29 bits Em que apenas existem oito endereços mas apenas podemos utilizar seis Para criar uma vnet é preciso uma gama de endereços É preciso uma subnet E sem esses dois não podemos criar a vnet Agora vou-lhe mostrar como criar uma nova vnet Primeiro vou-lhe mostrar como criar no portal clássico E depois no portal atual Para aceder ao portal clássico o endereço é o Manage.windowsazur.com Vamos aguardar que carregue Por defeito o Azure vai carregar o idioma do navegador Caso o idioma do navegador seja inglês E se pretenderem mudar para português Podem clicar no globo E escolher o idioma português Ele automaticamente vai recarregar o Azure em português Para criar uma nova rede virtual Clicamos em novo Serviço de rede Rede virtual Podemos criar através de uma criação rápida Através de uma criação personalizada com opções avançadas Se tivermos um fichero de configurações Em formato xml Podemos importar os ficheres E o Azure cria automaticamente essa rede Neste momento vamos usar a criação rápida Neste momento vamos usar a criação rápida Cria-se uma rede virtual rapidamente Apenas damos o nome da rede O endereço inicial A subnet da rede A localização da rede Estão em Portugal Eu recomendo o norte da Europa E a assinatura que vocês utilizam E a assinatura que vocês utilizam E por fim aqui a rede Eu vou mostrar como é que se cria através da criação personalizada Damos o nome a rede Definimos a localização da rede Definimos a localização da rede Podemos ter um servidor DNS E utilizar o serviço DNS E então fazemos nós a criação do serviço de nomes Porto que pode ser utilizado nas máquinas virtuais Que estão dentro da própria rede virtual Podemos também configurar esta rede Já com um .VPN A site Ou point to site Ou uma cuidado VPN site to site No espaço de lançamentos da rede virtual É onde nós definimos os subnets Podemos adicionar mais subnets que queremos Podemos dar aqui os nomes a subnets Por enquanto vou mantê-las assim Vamos reparar que os subnets têm o seu próprio Gama de endereços Elas não se sobrepõem E estão onde elas respeitam o SIDRE A anotação SIDRE Todas elas são dentro desta gama Além dos subnets dentro do endereço principal Podemos adicionar outros espaços de endereçamentos Em que também definimos o endereço A gama da que vai ser utilizada E poderão ver que ele vai fazer a mesma subdivisão Podemos adicionar outras subredes E ele reparar que ele por efeito Mete as mesmas subnets Podemos sempre mudar as subnets por outra gama de rede A mais baixa é com 29 bits E podemos criar várias redes em 29 bits Ele aqui não me deixa modificada Porque eu meti esta rede com 29 bits E o seu próprio faz e fez a notação SIDRE E a divisão da rede O azuis faz e faz o qual funciona SIDRE Automaticamente Eu posso para outra vez E com os bits E agora se quiser criar com 29 E agora se quiser criar com 29 Para finalizar Para finalizar confirmamos E ele vai criar a rede automaticamente Neste momento Neste momento temos a rede colar que deixa assim criada Para ver a rede podemos clicar e selecionar o nome da rede Depois da rede estar criada Depois da rede estar criada Todas as redes estão neste campo chamado redes Aqui estão todas as redes virtuais criadas Também podem ser criadas as redes locais E definido aqui os servidores DNS que depois são utilizados nas redes virtuais Na secção configurar Então todos os subredes estão criados Vocês podem adicionar mais subredes Até desgotar a gama de lançamento total foi definida Uma das opções quais eu tenho É poder exportar a rede atual Se forem ao painel principal Exportar Podem exportar a definição da rede atual É um fichero xml Em que se pode abrir E como podem verificar É um fichero xml que inclui todas as configurações da rede criada O mais que nós podemos fazer É definir Redefinir e redefinir outros espaços de ensinamentos Podemos criar A subnet 4 Guardávamos o fichero e enviávamos para o Azure que ele aceitava Eu vou definir Eu vou definir Eu vou definir os destes redes Se criarem uma rede virtual com definições já existentes, o que ele vai fazer é substituir a rede, as configurações atuais, pelas que estão alteradas, como podem ver, já existe o nome Collab e a opção que ele vai fazer vai atualizar as configurações, vamos aceitar, ele neste momento está a importar o fusel da rede, depois de carregar ele vai aplicar as configurações da rede, o que neste momento está a fazer vai substituir tudo o que nós fizemos por aquelas definições no cxml, vamos aguardar até estar completo, neste momento está completo, se acedermos ao painel da rede e ver os nomes das subnets, podem ver que ele alterou, para criar uma rede virtual no portal atual vamos a portal.azur.com O portal atual carrega o idioma que está configurado por vocês, se vocês configurarem o idioma em inglês, ele carrega sempre em inglês, ele nunca carrega o idioma do navegador, ao contrário do portal clássico, vou mudar o idioma para português, como podem verificar o idioma já está em português, para criar uma nova rede vamos a novo, redes, rede virtual, virtual, e é aqui que escolhemos o tipo de modelo, se selecionarem clássico, ele vai criar uma rede virtual no modelo ACM, se escolherem resource manager, vai criar uma rede virtual no modelo ARM, eu vou criar neste momento uma rede na versão ARM, se selecionarem resource manager, criar. todos os pedidos que o portal azur está a solicitar, é semelhantes a uma criação rápida no portal clássico, temos o nome, o endereço vou deixar ficar, o nome também vou deixar ficar, e aqui vou criar um novo grupo de recursos, vou pôr o nome colapto AC5, Europa, do norte, criar. Ele vai verificar o status correto, se houve alguma coisa que estava mal, ele ia reclamar. Então neste momento está a criar a rede virtual, e a rede virtual foi concluída. Agora podemos aqui ir a todos os recursos, podia escolher o colap v2, e a partir daqui, já posso configurar o espaço de endereços, posso criar um segundo espaço. Posso configurar as subredes, ao contrário do portal clássico, eu quando criava a rede podia logo configurar uma subrede. Eu aqui posso criar subredes, subnet 2, pode ser esta rede. Normalmente vai adicionar a subnet 2, e já está adicionado. Posso definir o serviço de endereços. Neste momento está definido os seus endereços da Azure. Eu posso ver diagramas do status. A vantagem do atual portal é que eu posso gerir redes virtuais do modelo ASM e do modelo ARM. Eu posso aqui ir aos meus serviços. Redes virtuais. E como podem ver, tenho as redes virtuais do v2, que é de redes ARM, e tenho redes virtuais ASM. Posso clicar aqui. Já vai aparecer a rede colap v2, que foi criada. E eu aqui podia gerir as subnet 2, atuais ou adicionar. Se eu quiser selecionar o modelo ARM, faço a mesma coisa. Se pretenderem exportar as configurações da rede, desta rede virtual. podem ir aos tipos de automatização, e fazer o download do v2, de todas as configurações. Como podem ver, é um v2 que inclui toda a configuração. Há várias formas de estender a infraestrutura de TI no Azure. Podemos estender a infraestrutura de Tecnos de Informação com o Azure através de Gateway VPNs. Este Gateway VPNs tem existido tanto no Azure como no local. No Azure é um serviço virtual. No On-Premise, que é um local, pode ser por Hardware, através de Appliance de Segurança. Como atas de Cisco, Fortinet, WatchGuard. Ou por Software, usando Windows ou Linux, através de OpenVPN. A ligação pode ser feita site-to-site, que é para interligar toda a infraestrutura. Todos os computadores que estão integrados na infraestrutura. Através de IPsec. Que pode ser da versão 1, se for no modelo clássico. Ou versão 2, se for no atual modelo. Esta ligação site-to-site, através de IPsec. Vai ser passada por milhares de fornecedores de ISP. Ou seja, através do globo. E só, por fim, é que comuniquem com o Azure. Além de site-to-site. Também podemos interligar dispositivos próprios. Como telemóveis, tablets e outros equipamentos. Isto é feito por uma ligação point-to-site. É a mesma coisa com site-to-site. Só que, enquanto site-to-site, todos os equipamentos estão ligados a um dispositivo. E, por sua vez, todos os equipamentos estão ligados. No point-to-site, é apenas uma ligação única. E esta ligação não pode ser partilhada por vários dispositivos. Se for partilhada por vários dispositivos. Um é desligado. Enquanto o outro é ligado. Além disso. Também podemos fazer a ligação v-net-to-v-net. Como já expliquei anteriormente. Não só dentro da própria nuvem. Mas em várias nuvens de cloud da Microsoft. Podemos ter múltiplas suspensões. E elas partirem em si. Isto também é uma ligação VPN. Existe outra ligação com o ExpressRoute. Que é uma ligação usada por serviço empresarial. Como os bancos. Ao contrário da ligação do Tunnel VPN. Também é um Tunnel VPN. Só que não atravessa o globo da internet. Ou seja. Não atravessa os vários funções de serviço. É uma ligação que sai do atual funcionário de serviço. E é completamente direto ao data. A um dos data centers do Azure. Porque atravessa os próprios CDNs do Azure. Não há intermédios para o meio. O que permite uma ligação mais segura. Cada Azure VPN Gateway. Tem uma disponibilidade de 99,9%. Ou seja. Se nós podemos ter dois VPNs. Dois VPNs. Dois VPNs. Quatro, cinco, dez, onze. Aquilo que nós quisermos. Como é o grupo inteiro de serviço. É cada uma. Existem três serviços distintos de VPNs. O serviço básico. O serviço padrão. E o serviço alta performance. Dentro dos serviços básicos. Podem ser definidos por políticas. Ou baseado por rotas. Temos que ter uma atenção. Em políticas. Apenas permite uma ligação site to site. E enquanto em rotas. Permite dez ligações. Uma coisa importante. É que em point to site. E os tais equipamentos. Tanto telemóveis. Ou tablet. Só pode ter uma única ligação. Em base de políticas. Não é exportado. Por isso. Eu recomendo. Sempre que utilize. Baseado por rotas. Que tem mais portas. E podem coexistir. Com as ligações. Site to site. Quando. É utilizado. Em point to site. Ou seja. Podem ter ligação. Point to site. E ao mesmo tempo. Tem uma. Ou várias ligações. Point to site. A taxa de transferência. Num VPN básico. A ligação. Pode ser por. 100 Mbps. Enquanto. No padrão. São. 100 Mbps. Também. Mas em alta performance. São. 200 Mbps. Ontem. Anteriormente. Eu falei. sobre o ExpressRoute. Que é o tal. Serviço. Dedicado a empresas. Ao serviço empresarial. Como podem. Verificar. As taxas. De transferência. Num serviço. Básico. Comparando. Com. O ExpressRoute. O ExpressRoute. É bastante. De usar. Para empresas. O mesmo. Acontece. Com. O padrão. Enquanto. A 100 Mbps. O ExpressRoute. É 1000 Mbps. E o mesmo. Acontece. Com alta performance. Uma coisa. Importante. É que. Num serviço. Básico. Não. É suportar. A coexistência. Entre. VPN. E o ExpressRoute. É suportar. Tanto. No padrão. Como. Em alta performance. Por isso. É que. Normalmente. Eles devem. Usar. Minimamente. Ao serviço. Padrão. Há vários. Fabricantes. Que é compatíveis. Com o Azure. Como já disse. Atualmente. Temos. O software. Windows Server. Temos. O WhatsCard. Temos. Barracuda. Temos. CITICS. Temos. 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 O Fortinet. Temos. Internet. Of The Pan. E muito mais. Há um site. Na documentação. Do Azure. Em que. Podemos consultar. Configuração. Esta página. De configuração. Para que. Atua. De VPNs. Se forem consultar. Têm. Vários. Fornecedores. Serviços. As famílias. E as. Instruções. De configuração. Por exemplo. Fomos. Ao Azure. Da Cisco. Carregar. Um. De configuração. De exemplo. Este. Este. Tem. Portas. Net. E. Está. Aqui. Toda. A configuração. O. O. Mesmo. Acontece. Com. Os. Fundestores. Por exemplo. Se quiser usar o software. Para o Windows Server. A partir. De 2012. Está aqui. A Microsoft. Fornece um exemplo. de novo. Basta. Apenas. Subdireitar. A. A. Cifrada. E. O. IP. Por. Os. Valores. Enviar o. Windows. Está. Feito. Para. Criar. Uma VPN. Site to Site. É necesario. Ter. Uma VNet. Sem isto. Não podemos fazer nada. Como é claro. Dentro desta VNet. temos de ter uma subnet, temos de ter uma subnet gateway, esta subnet gateway é uma subnet mas para entre gateways do on-premise e o gateway do Azure, não é usada dentro da própria rede onde temos máquinas virtuais ou outros serviços, temos a gateway virtual para fazer comunicação, temos de ter obviamente um IP público, não pode ser IP dinâmico, tem de ser mesmo público, para a instante local comunicar diretamente ao serviço do Azure Uma coisa muito importante, se vocês experimentarem virtualizar ou utilizar uma appliance virtualizada como há no whatsguard que é o system CIS, podem experimentar gratuitamente, esta tem de ter um IP público e não possa atras de nada, e agora vou mostrar como seguir uma ligação site-to-site no modelo clássico e no modelo atual, no on-premise eu tenho uma appliance virtualizada do whatsguard, em que estão ligadas o computador que estão ligados e uma máquina virtual do Windows Server, dentro do lado do Azure também vai ser criado uma máquina virtual em Windows Windows Server 2012, podem experimentar o Windows Server 2016, dentro da máquina virtual do Windows Server vai ser criado uma pasta partilhada, em que eu vou aceder através da máquina virtual do Windows Server um local, para criar um túnel VPN entre o Azure e as instalações locais através do portal clássico, nós temos o endereço manage.windowsazur.com para selecionar todas as redes, selecionamos redes e podemos ver a rede naturalmente criada na em uma área de sistema anterior. No escolher configurar, podemos ver as subnetes criadas, e podemos verificar no tipo de conectividade, ou conexões, podemos selecionar conectar a marrer local, o que permite criar uma ligação local. Normalmente esta ligação local só existe se nós confiarmos anteriormente uma ligação VPN. Caso não exista esta opção, aqui só existe apenas a opção .site, é preciso criar uma nova rede virtual. Aqui há uma nova rede virtual, ligamos de novo. Serviço de rede, rede virtual e criação personalizada. Damos o nome à rede. Escolhemos primeiro a assinatura, porque no caso de escolher a localização, por exemplo, Europa. Depois de escolhermos a assinatura, pode verificar que a localização é alterada. É nesta opção que selecionamos a opção VPN.site a site. O que é preciso fazer neste momento, é explicar uma nova rede local. Esta rede local não é a rede local do Azure, mas é a rede local on-premise. Vamos ver o seguinte. O nome da rede local é o nome que pode definir, pode ser on-premise. O endereço IP executivo VPN é o endereço público da gateway VPN. Vou pôr aqui um endereço qualquer. E o espaço de endereçamento é o espaço de endereçamento da rede local on-premise. Como podem ver aqui na imagem, em visão da rede, vamos definir mesmo a definição on-premise com o nome em que vai se ligar à rede local. Neste campo, é que vamos definir os endereços da rede virtual, mas no Azure. temos a gama de endereço primeiro. Temos sempre que ter uma subnet, que é a subnet onde vai estar todos os equipamentos, que sejam máquinas virtuais, gateways ou serviços do próprio Azure. E por sua vez, é preciso criar um gateway, uma subnet de gateway, onde é apenas utilizado pelas ligações VPNs. Ou seja, é aqui que as VPNs, que podem ser uma ou vários locais ligados ao Azure, que se comunicam em si. Se todas as opções estiverem concluídas com sucesso e validadas, o próprio Azure vai criar a VPN. Apenas está criada. Vamos a step. A opção redes. No painel, podemos verificar o estado da rede. Neste momento, como nós não configuramos o anual-premise, a ligação, ele não está ligado. Enquanto se estiver ligado, é visualizada a opção que está ligado e o tráfego de rede está feito. Mas antes de fazer isso, nós temos que criar o gateway, porque neste momento nós só criamos a gama de endereço e as subnets. Para criar o gateway, clicamos em criar gateway. Podemos definir a ruta menos estático ou dinâmico. Como nós queremos ter uma ligação por rotas ou por políticas, podemos escolher os dois. Mas é por IP fixo, vamos escolher estático. Ao criar uma gateway, é um processo que não é rápido. Às vezes poderá ser memoroso. Se o gateway demorar, por exemplo, 30 minutos de ser criado, é não um processo normal. Para evitar este tempo de demora, eu já tenho aqui uma ligação criada. Como podem ver no gráfico, tem uma instalação ligada ao Azure. Ao criar um gateway, o Azure fornece o endereço de internet público. É este aqui. É este o endereço que tenho que pôr nas configurações de appliance no local. Mas também, ao criar o gateway, podemos baixar o segredo de configurações dispositivos. Clicamos aqui. Podemos selecionar equipamento. Pode ser no Azure. Software. Pode ser no Azure. Software. Tem a configuração toda das saves de equipitação. Ótimo de vida da ligação. Os IPs do túnel utilizado. E também a save partilhada. A save partilhada é na opção Residenciar a save. Em que podemos criar uma nova save. Podemos visitar a save atual. Ou podemos regenerar a save de motivo de segurança. Caso a mesma ou a ligação VPN seja comprometida. No painel configurar, podemos definir também os endereços DNS e definir e configurar uma ligação .site. Ou seja, eles podem existir. E também podemos adicionar novos sub-endereços e novas sub-endereços gateway, caso seja necessário. O superador com certificados é usado para ligações site.site. Depois da opção, vamos configurar o Ampliance. Eu estou a usar uma Ampliance virtualizada. Que é o ArtScoutSystem. Vocês também podem usar gratuitamente esta Ampliance. Depois no fim, eu vou explicar como é que podem optê-la. A configuração da Ampliance é exatamente a mesma forma como se conversava no azul. Ou seja, primeiro tem que configurar um gateway. Eu aqui já tenho todo o processo configurado para poder mostrar-vos o gráfico. e as imagens da ligação. Tenho que definir a save em que é partilhada pelos dois gateways. Tenho que criar o túnel em que eu tenho que definir o IP público do gateway local. E também o IP público do gateway do Azure. E o método de equipitação. No modelo clássico, utiliza o IQV1. E o meio de negociação de equipitação. Por norma, utiliza o AS 256 bits. Em default open group 2. Eu apenas pus os 128 bits. Caso o segundo falhaço ligava os 128 bits. Mas isto é um risco de segurança. Não o façam. Eu apenas fiz isto apenas por demonstrativos. Depois de criar o gateway, faço a configuração do túnel. Na configuração do túnel, eu defino o IP da rede local e o IP da subnet que é usado em todos os equipamentos, sejam máquinas virtuais ou serviços do Azure. Aqui no helper address, é apenas para ajudar a fazer broadcast entre as duas redes. Ou seja, é de usar um IP local do gateway e um IP local no Azure. Que é um dos equipamentos que vai ajudar. Não pode haver o IP meu endereço e ela a reservar para um dos equipamentos. Também tenho que configurar a fase 2 de negociação. Por norma, no watchguard, eu tenho que altar o kilobytes do tráfico. Só assim é que eu consigo que ele fizesse a negociação. E como podem ver, eu quito usar o ESP AS 256 bits. Eu aqui não vou usar o 128 bits por causa da segurança. Por sua vez, eu posso verificar se eu tenho a rede ligada. Como podem ver, ele está ligado e está a receber dados. No Azure pode ver os dados de entrada, que foram comunicados e os dados de saída. No modelo atual, vamos assistir o portal .azup.com. Temos agora o portal que é realmente. Aqui temos o menu. Já temos mais serviços. podemos escolher assinar e procurar redes virtuais ao contrário do modelo clássico, no modelo atual nós não temos que recriar a rede podemos assinar tantas virtuais e submetes quanto pretendemos eu vou criar uma rede nova damos o nome à rede definimos um espaço de endereçamento definimos o nome da subnet intervalo de endereçamento dessa subnet temos que criar ou definir um novo grupo de recursos localização se tudo estiver validado podemos criar vamos aguardar que o Azure implemente a criação esta implementação demora poucos minutos o Azure já concluiu a criação selecionamos a criação como fizemos no modelo clássico temos também que criar a subrede no gateway no gateway já está implementado com sucesso depois temos que criar o gateway próprio temos o menu temos o novo temos o novo temos o novo no gateway no gateway no gateway no gateway definimos o gateway neste caso a VPN escolhemos o baseado na rota escolhemos a rede virtual que foi criada escolhemos a rede virtual que foi criada diretamente escolhemos o IP público neste caso não temos nenhum vamos criar um novo este IP público vai ser reservado para este gateway não pode ser reutilizado por nenhum outro serviço ou outro gateway isto tudo tiver validade criamos a gateway o processo de gateway demora sempre um pouco e temos que aguardar a criação da gateway é um processo que pode demorar mais de 35 minutos eu vou passar para a fase seguinte apesar que não é recomendado normalmente recomenda-se que aguardem que todos os processos sejam criados uma vez só por fase de demonstração e vou passar para a fase seguinte como no portal clássico agora é necessário criar a rede local ou seja, o gateway local só que este gateway não é o gateway do VPN do Azure é o gateway do VPN on-premise o gateway IP é ombro de identfico e que é o gateway ou seja, o gateway ou seja, a rede local é o gateway do VPN O endereço IP é um endereço público IP do cliente Os passos de endereçamentos da rede local Se a rede local tiver mais endereçamentos podemos adicionar outros endereçamentos Despecionar ou criar um novo grupo de recursos E por fim criar Depois da criação já podemos configurar no appliance a ligação VPN Depois eu para memorar esta implementação eu vou mostrar uma ligação já feita e conectada Para ver que nós temos mais serviços Redes virtuais Eu tenho esta rede criada Mentre esta rede tenho a subnet Para os equipamentos Tenho interface rede Que é do gateway E tenho o gateway da rede virtual Eu posso ver os dispositivos que estão ligados nesta gateway São os 3 Posso ver as subredes que foram criadas Como para simplificar Tenho as duas subredes criadas Normal e subnetting E está tudo no mesmo espaço de endereçamento Eu podia ter vários espaços Mas Para que tudo funcione Realmente Fique tudo num único espaço de endereçamento Ao selecionar o gateway da rede virtual Vamos verificar que ele tem um IP público Depois de tudo configurado Nós tínhamos que criar uma ligação E clicávamos ligação Estenávamos uma ligação site a site Definíamos o tipo de ligação Tipo e set Dava-nos o nome Escolhíamos o gateway de rede virtual Escolhíamos aqui o gateway da rede local Ao contrário do portal clássico, nós podemos regenerar saves, aqui são de nós que escrevemos a própria save. Se viermos ok, ele iria criar a ligação, eu vou cancelar porque já tenho uma ligação criada, como podem ver, está ligado. Temos muito mais opções na VNet. Podemos ver o registro de atividades, ou seja, todos os erros e outras informações que são registradas no Azure. O controle de SS e AM, podemos referir administradores para exigir a VNet. O pairing que é para tráfego entre VNets. VNet do VNet do Azure. As propriedades e as propriedades do próprio VNet. Aos direitos de VNet clássicas. Também podemos fazer no atual portal. E também podemos ver se está ligado ou não. É mostrado um gráfico. Ao contrário do site, o site no modelo atual, é que nós temos de ver mesmo na ligação. No GitHub, na página oficial do Azure, eles utilizaram templates de criação rápida para criar o serviço no Azure. Tudo começa por um, é usado no modelo clássico. Tudo começa por dois, é usado no modelo atual. Por exemplo, se pesquisarem por VPN, temos o 101, cria um site-to-site no modelo clássico. Se formos, o 201, cria um site-to-site no modelo atual. Como se utiliza? Se selecionamos. Isto é as propriedades e os parâmetros de sugestão. Em que não editamos, nem clonamos. Podemos visualizar o que é que vai ser criado. Ele utiliza uma ferramenta Armies, em que nós podemos fazer o upload do template. E ele é visualizado. Ou seja, este template vai criar uma conta de storage. Vai criar uma máquina virtual. Vai criar um IP público. A Azure VNet. Todos os gateways. Entre um local e outro. Para criar. Coloca-nos o botão Deploy para a Azure. É necessário ter a conta do Azure aberta. Se nós não tivermos, ele vai solicitar os dados de acesso. A vantagem é que a vez de nós clicarmos em todas as opções. Criar tudo em uma. Vai criar tudo por nós. E podemos modificar este template. Guardar. Meter na sua conta de GitHub. E o reutilizar. Como podem ver, ele vai estar os parâmetros. Escolhemos o tipo da rota que queremos. Dizemos o nome do gateway local. O gateway local é este gateway. O endereço de IP do gateway local. Que é o gateway de instalação on-premise. Ou seja, isto é de on-premise. O IP da rede on-premise. Quando ele diz aqui o local endereço. O prefixo. É a rede local on-premise. Com o sidr. Que é muito importante. Escolhemos o nome da vnet a ser criada. A gama de endereços. O subnet que está criado. O prefixo. Que é a gama de endereços de prefixo da subnet. O gateway da subnet. O nome do bidresse público que vai ter. O nome da gateway. O nome da ligação. A chave partilhada. A partir desta parte. É o nome da máquina virtual. Nós não temos a máquina virtual. Mas o próprio template. Inclui a máquina virtual. Se nós não quiséssemos. Podia-se. Editar o template. E retirar esta informação. Esta parte. Aqui. As duas últimas. A máquina virtual. O admin. É uma palavra. Reservada. Se nós. Escolhemos isto. Apesar de ele estar. Verde. É que o pobre template. Aceita strings. Mas ao recriar. Ele iria ignorar. Eu vou deixar. Só para mostrar. Se nós. Escolhemos. Um recurso. Isto. É que o pobre template. Criamos um novo. Uma coisa importante. É que nós. Temos que aceitar. Os termos legais. Todos os templates. São diferentes. Convém ler. Os termos legais. Porque alguns deles. Podem não. Responsabilizar. Por danos. Que podem. Contar na vossa conta. E muitos deles. Informam. Sobre os preços. Do marketplace. Ou seja. Que podem incluir. Serviços. Que. São extra. Por exemplo. O storage. Não é um serviço. Obrigatório. De uma vnet. Como. Uma máquina virtual. Também não. Obrigatória. Para aceitar. Clica. Sem comprar. E por fim. Criar. Ele vai. Validar tudo. Neste momento. Ele vai dar. Erros. Porque. Há erros. Que. Eu próprio. Pus. Como podem ver. O que. Erros. Clicamos. Detalhes. E. Ele vai. Mostrar. O tipo. De erros. Agora. Vou. Criar. Uma. Máquina. Dentro. Da rede. Criar. Outro. Iso. Onde. Onde. Cerver. Onde. 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 Podemos escolher pedias premium ou standard, eu vou escolher tudo standard e todo o modelo abaixo, para evitar o custo extra de utilização. Como lembra-se de eu ter dito, no template não podemos usar admin, neste caso a validação é real, como podem ver é um troco que não pode ser utilizado. Administrator também não pode ser usado, são palavras gravadas, mas se meter aaaadmin, por exemplo, já pode ser utilizado. A não ser pôr a palavra para sem confirmar. Uma das vantagens de priorizar o resource management é que podemos criar tudo num grupo de recursos, no fim poder apagar este grupo de recursos, apagarmos tudo o que está dentro deste grupo. No caso estiver fora dos recursos, no caso modelo clássico, nós temos de apagar um a um. Ou seja, queremos uma paga de rede, vamos apagar a paga de rede, queremos a vnet, queremos a storage, temos a storage. No caso do modelo atual, tudo o que está no grupo de recursos é completamente apagado quando apagamos o mesmo. Se todas as validações estiverem corretas, ele vai passar para a fase número 2. Em que escolhemos o tamanho ou o TIR da máquina. O TIR ou o tamanho da máquina é como se fosse um plano de alusamento, mas por máquinas virtuais. Definições adicionar, podíamos adicionar mais de armazenamento, ou seja, podíamos adicionar mais um grupo de recursos, como diz rígidos. Definir redes, é aqui que nós vamos definir a rede que nós queremos utilizar. Ou seja, vamos pôr a máquina virtual na mesma subnet criada. Quando criamos a vpn, a vnet para a vpn. Temos aqui a rede virtual. Se nós não quiséssemos meter a mesma vnet, criamos o novo. Este é do demo, este é da ligação atual. Por isso vou escolher este. Podem verificar que ele muda logo automaticamente para a subrede que está a ser utilizada. Vai ser criado um IP público para sair diretamente à máquina. As extensões é, se nós quisermos criar uma configuração específica, como por exemplo DSC, Desired State Configuration. Em que criamos um script de configuração para instalar aplicações automaticamente, como Visual Studio ou outra aplicação. É sempre criado uma conta de armazenamento, porque é nesta conta que vai ficar armazenado os discos rígidos virtuais da máquina. A máquina virtual foi criada com sucesso. O azul neste momento está a abrir as configurações da máquina atual. Como podemos ver, está definido o endereço IP. Uma das verdades da máquina virtual. É que também podemos definir o nome do DNS. Em vez de ligarmos para o DNS IP, podemos ligar pelo nome. E é resolvido internamente pelo DNS no azul. Para mudar, apenas temos que ir à configuração. na etiqueta de nome, definir o nome. Este nome é único no universo do azul para máquinas virtuais. Se não vamos a existir para aplicar, não é possível utilizar. Neste caso está utilizado. Podemos definir onde está o endereço IP dinâmico ou o endereço IP estático. Para ligar a máquina virtual, clicamos aqui ligado. Vamos receber uma ligação remote desktop, RDP. Utilizamos o cursor criado. Se não se lembrarem da palavra passo, podem sempre mudar as propriedades e configurações da máquina virtual. Esta máquina virtual é o Windows Server 2012 R2. Neste momento, também podem experimentar o Windows Server 2016 em Tecno Preview 5. Eu só quero avisar que ao experimentarem esta versão, têm cuidado com o nome, com a data de validade que está estipulada no azul. Como é uma Tecno Preview, apesar de ser gratuito para testar, tem uma data de validade, uma data de expiração. Que qualquer utilizador, mesmo não esteja criado dentro da máquina, ou no Active Directory, ou em qualquer diretório, possa acessar. Apesar de ter aqui premiações AV1, que todos possam acessar, quando tiver a condição de segurança, ele não acede. E aqui vou criar um desenho de ICT, dizer, Olá mundo. Adereço de localhost da máquina, ela existe. Podemos consultar o IP público para a internet. E o IP interno da máquina. Isto para o azur é um DIP e é este IP que vamos comunicar, vamos copiar para utilizar e verificar se estamos ligados. Como podemos ver como a minha máquina está ligada a rede de ampliants, eu então ligo a ampliants que eu quero ligar esta rede e ela liga-se a rede local e da rede local liga-se ao turno VPN. Eu tenho outra máquina virtual, que é o Windows Server, em que também está no outro gamut de rede. Eu vou também fazer um PING a esta máquina, esta está ligada na mesma gateway. Vou dar 3.0.6 Vamos poder ver, tenho que fazer um PING. E agora vamos acessar a pasta partilhada. Ele pode demorar um pouco devido a questões de latência. Vamos aguardar que ele esteja sucesso. E pastas partilhadas. Ele já abriu. A abrida. Quando temos acesso a tutá-la a máquina no material. Temos aqui o LAMUNO. Vamos editar o texto. Vamos guardar. A puxar o software. A puxar a ligação. Vamos aguardar. 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 E. Vamos aguardar. Como podem ver. Temos uma VPN. Todas as operações. Efetuadas. No portal do Azure. Tanto no modelo atual. Como no modelo clássico. Podem ser feitas. Também por Microsoft Powercell. E hoje. O Microsoft Powercell. É open source. Ou seja. Além de desautorizar. O Click Client. Também já podem utilizar. O Microsoft Powercell. Tanto em Windows. Como em Linux. Como em Macs. Há várias formas. De experimentarem. Os serviços da Azure. Podem criar uma conta. Através de 3 formas. Uma. É irem ao site mesmo da Azure. Criar uma conta de demonstração. Uma conta trial. Em que tem um crédito mensal. De 170 euros mensais. Mas. Com uma duração limite. De 1 mês. Outra forma. É irem ao serviço. Microsoft IT Pro Cloud. Incensos. Em que podem criar. A conta atual. Que criarem. Podem ser ativa. Para esta conta. Tem um crédito mensal. De 88 euros. Mas com duração. Durante 3 meses. Outra opção. É usarem. O Visual Studio. Dev Incensos. Que é o mesmo estilo. Do IT Pro Cloud Incensos. A diferença. É que este é um crédito mensal. De 25 euros. E uma duração. Do ano. Deste 3. Há uma coisa importante. Que eu tenho que relatar. Em que. No IT Pro Cloud Incensos. Este só está disponível. Até dia 31 de dezembro. Deste ano. Tudo isto. É muito desíduo. Mas. Qualquer serviço de Azure. Tem um só próprio custo. E quanto mais serviços. Que nós incluímos. Tem um custo. Mensal. Por exemplo. O serviço. Básico. Tem um custo. Médio. Mensal. De 23 euros. Deste 23 euros. Temos que pôr. O adereço IP público. Ou seja. São mais. 23 euros. Além destes 23 euros. Nós pagamos. A descida de dados. Da VPN. Nos primeiros. 5 gigas. É mensal. Dos 5 aos 10 terabytes. São 7 centimos. Por gigabyte. E por fora. Se nós tivermos. VNet VPN. Entre vários. Entre vários. Clouds. Já é. Este valor. O VNet Peering. É o trafico de dados. Entre VNet. Ou seja. Qualquer serviço. Tem sempre um custo. Por exemplo. Além de VNet. Se meterem. Uma máquina virtual. É um custo. Associado. A máquina virtual. Divulgo aqui. Um conjunto de links. Que já. Um dos serviços. Que já anunciei. Entre os serviços. Ou aos. Templates. Da Azure. Compliance. Que hoje. É virtualizada. Pelo WatchCard. Podem ser adquiridas. Por exemplo. Selecione. Os. System. Hyper-V. Ou. Via moeda. Este. É o template. Para as novas instalações. Este. É para a atualizada. Este. É o software. Para fazer a gestão. Da Ampliance virtualizada. Dou. Também. A conhecer. O Microsoft Virtual Academy. Que é um conjunto. A marca média. Através. De vídeos. E webinars. Direto. Dou. Também. A conhecer. O curso. De edição. Sobre o 7534. Que é o último curso. De edificação do Azure. Em que. É muito. É totalmente gratuito. Por fim. Existe. O Microsoft Tech Community. Que é uma comunidade. Entre ajuda. Entre vários. Vais de vista a azur. Por alguma dúvida. Ataques indiretos. E outros. Deixem aqui meus contactos. Muito obrigado por assistirem. Iremos ter. A seguir. Mais sessões. Mais sessões. E não percam. É já a seguir. Muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Tchau. Tchau.